Olá, meu amigo e minha amiga caxiense. Sou Flávio Henrique, candidato a vereador. E essa mensagem é para você, que já está desacreditado em políticos que não trabalham e em candidatos que não apresentam propostas e que só aparecem de 4 em 4 anos. Talvez por isso você esteja pensando em não votar ou em votar nulo. Mas eu convido você a conhecer as minhas propostas e a minha trajetória. E lhe digo, se você não escolher um bom candidato, alguém vai votar em um candidato ruim por você. E é esse vereador ruim que vai passar 4 anos na Câmara Municipal. E eu sei que você deve estar se perguntando, quem garante que eu não serei mais um igual aos outros? Mas eu lhe respondo com satisfação. Eu sou o único candidato que propõe a transparência com a transmissão das sessões da Câmara. Para você acompanhar e saber se o vereador que você votou está apresentando algum projeto ou se está apenas ocupando o lugar. E nesta campanha, eu sou um dos poucos candidatos que não fez falsas promessas. Eu apenas apresentei propostas que podem ser concretizadas. E o meu compromisso é com todos os caxienses. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe quais projetos foram apresentados pelos vereadores nos últimos 4 anos, hein? Eu também já estive desacreditado por conta dos maus políticos. Mas você e eu não podemos deixar que eles decidam o futuro da nossa cidade. Por isso eu quero ser o seu fiel representante na Câmara. O meu número é 11333. Meu número de WhatsApp está aqui embaixo. Me mande uma mensagem e faça junto comigo a verdadeira mudança na Câmara Municipal.